Bom, é o seguinte, houve uma troca de telefone na semana passada, foi escrito errado, o telefone da Paquembu foi trocado com o telefone da Dona Vera. A gente só queria pedir desculpa em nome do Shop Tour pra Dona Vera que recebeu muita ligação aí, tá certo, Márcio? Bom, agora não vai ser errado, se Deus quiser, e é uma promoção fortíssima aqui na Dautobrasil pra você. Credenciada a Telesp celular, nessa semana a promoção em acessórios em 3 pagamentos sem juros de preço à vista, né? Todos os acessórios, 3 pagamentos sem juros pelo preço de tabela. Chegou aqui, qual preço de tabela do acessório? É X dividido em 3 sem juros. Sem juros. Qualquer linha, Motorola, Ericsson, Nokia. E toda linha de aparelhos também, né? Com certeza. Uma promoção excelente que eles estão fazendo pra você e tem lançamento nessa semana. Esse é o Nokia com Flip 239, lançamento, design muito bonito desse aparelho, hein? Muito bonito, uma bela recepção, transmissão, aparelho que tá fazendo muito sucesso. O 232 já fazia sucesso, imagina agora o 239 pra quem prefere o Flip. Acompanhando nessa semana com carregador rápido, bateria fina de níquel metal, capa e suporte por apenas 3 parcelinhas de R$ 180, gente. 3 de R$ 180. Eles são revendedores autorizados da NEC, conta toda a linha de aparelhos e acessórios também, preço de promoção. Top de linha, o NEC NAC, o NEC MOT. E aqui um pacote especial pra você, o Microtack Elite, o Elite com bateria taja verde, Marcio. Essa semana nós vamos vender muito Elite, nós vamos fazer o kit completo, kit verde com bateria de 20 horas, fone de ouvido, plug de carro, carregador inteligente, capa e suporte de brinde por apenas 3 parcelas de R$ 360, gente. Olha, aparelho top de linha aí, 3 de R$ 360, um preço muito bom aqui na Downtown Brasil. E tem também o Lite 2 com Vibracon. Lite 2 com Vibracon, aparelho com 99 memórias alfanuméricas. Vem capinha e suporte também. Excelente carregador rápido, capinha, suporte, bateria verde de 12 horas. Nesta semana por apenas 3 parcelas de R$ 195, sem juros também. 3 de R$ 195. E sabe o que eles estão fazendo aqui? Eles estão vendendo aparelhos usados... Semi-novos. Semi-novos, tá? Semi-novos, semi-novos. A pessoa vem, quer comprar um top de linha e dá o dele como entrada pra gente. E aí vocês vendem com preço muito bom. Esse, por exemplo, R$ 100. Pra você ter uma ideia, R$ 100. R$ 100 você habilita a sua cartinha de tecnofone. Aproveite, R$ 100. E tem também outros modelos, tem o Start-Up, que é uma sensação. Você vai encontrar tudo aqui na Downtown Brasil, credenciada a Telesp celular e semana de acessórios em 3 vezes sem juros. É o preço de tabela. Exatamente. E além disso, é o seguinte, você que tem um aparelho que não tem Vibracal, nós temos aqui um Vibracal. Comprando acima de R$ 500, ganhou. Acima de R$ 500, você vai ganhar de brinde, de presente. A promoção aqui na Downtown Brasil vai até sexta-feira, segunda-sexta, das 9h às 20h. Sábado eles ficam das 9h às 18h e domingo, das 10h às 15h. Só aqui na Oscar Freire, 1568 e Pinheiros. Telefone 853-9800 entre Arthur de Azevedo e Herrebozas. Exatamente. Avenida Pacaembu, qual é o número? 1311, telefone de lá, 862-0076. E a Avenida Juriti. Pessoal, vai pra lá pra Juriti, pessoal de manhã, vai comprar lá. 587. Exatamente, telefone de lá, 575-6517. Promoção nas três lojas. Downtown Brasil, o endereço certo é o seu celular. Demais, aproveita. Vem ganhar o Vibracal.